Boa tarde, boa noite ou bom dia. Graças a Deus pessoal, depois de dois meses de pouca chuva, semana passada deu um. Como eu disse no vídeo anterior, não foi uma chuva forte, mas foi o suficiente. E hoje Deus mandou mais uma. Boa também. É isso aí. Deus não deixa faltar, né? Muito bom. Que Deus abençoe a todos.